Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag. A Michele me taguiu já tem um tempo e então eu fui responder. Então vamos lá para as perguntinhas. Qual ano o seu canal foi criado? O meu canal foi criado em 2011, mas eu já tinha um outro, onde eu postava algumas coisas aleatórias. Aí eu acabei criando este porque eu queria ter mais ou menos um diário, alguma coisa assim. Então eu acabei criando este e ele foi criado em 2011, então já temos 3 aninhos de canal. E este ano, como estava bem corrido, eu nem acabei nem fazendo nada de comemoração. Mas ainda quero gravar um vídeo falando sobre o canal e tal. O seu primeiro vídeo ainda está no canal? O meu primeiro vídeo ainda está. Acredito que quase todos, eu acho que eu só tirei uns dois, por aí. Só porque eu não tinha gostado da maquiagem e acabei tirando depois. Foi incentivado por alguém para gravar vídeos no YouTube? Não, eu não fui incentivada por ninguém. Depois eu até tive o incentivo do namorado. Porque como eu não tinha nenhuma luz para poder gravar, eu tive que pedir para ele. Então eu tive que contar, ele achou legal e incentivou. Mas assim, de início não teve incentivo de ninguém. Todo o trabalho de divulgação do seu canal veio de você ou teve alguém mais experiente que te ajudou a divulgar? Todo o trabalho de divulgação, trabalho de divulgação foi meu. Então foi tipo adicionando pessoas no Facebook. E logo depois, acho que depois de um tempo que eu tinha criado, me adicionaram em um grupo, que é Amigas Cacheadas. Me adicionaram nesse grupo e eu comecei a divulgar lá. E depois foram aparecendo outros grupos e eu fui divulgando. As pessoas não gostam muito que fique compartilhando esses vídeos. Então aí eu parei. E aí eu não faço mais divulgação já tem um tempo. Algumas pessoas já falam, ah, volto a divulgar. Porque às vezes tem gente que gostaria de ver esse assunto. Mas aí eu acabo não divulgando porque eu acho que pode ser quem enche o saco. Então eu parei. Logo no começo, já tinha intenções de lucrar ou fez por hobby? Na verdade, eu comecei a postar vídeo por três motivos. Acho que sim. Um, porque eu queria deixar ele como um diário. Postar tudo aquilo que eu fosse aprendendo. E com isso, poder ajudar outras pessoas. Um outro motivo também é porque eu assisti os vídeos da Rosângela. E eu fiquei muito inspirada com os vídeos dela. E ela passou um período sem postar. E eu fiquei, tipo, preocupada. Ai, será que aconteceu? Será que ela não vai mais postar? E não sei o que. Com medo. Aí eu pensei assim. Será que se eu começar a gravar eu posso ajudar outras pessoas? Igual ela tem me ajudado? Aí eu, ah, então, tipo, eu comecei a gravar. E porque também eu sentia falta de mulheres negras. Pra poder ver, às vezes, um suorte. Ou então alguma coisa que fazia no cabelo e tal. E nesse período eu acho que eu só conheci a Rosângela. E a Pimp também. Que é a Patrícia Avelino. A Fabiana eu acho que eu ainda não conhecia nessa época. E acho que a Fernanda Criloura também eu já conhecia. Mas não sei. A Rosângela eu acho que eu sou encantada com ela até hoje. E ela me inspirou em tudo. Quanto tempo levou até você começar a ganhar com seus vídeos? Eu levei, acho que um ano e pouco. Acho que foi. Gente, eu não lembro. Foi desde que eu entrei na Network. Então, tinha um ano e pouco. Aí eu entrei na Network. E aí eu comecei a receber pelo YouTube. Quais equipamentos de gravação, iluminação e edição que você usava antigamente no seu canal? Então eu vou pela ordem. Gravação. Pra começar a gravar, eu usava uma Cyber Shot da Sony. Uma que eu já tinha. E ela tinha a tela queimada. Tipo, a telinha da gente quebrada. Eu não mostrava nada. Então era uma dificuldade pra gravar. Porque eu não conseguia me ver. Nem pelo espelho eu não conseguia me ver. Então era bem complicado. Então eu tinha que ver. Aí colocava pra gravar. Às vezes não tinha gravado. E eu tinha feito a maquiagem. Gente, era uma loucura. Porque eu nunca sabia quando ela tava funcionando ou quando ela não tava. Era meio que na sorte mesmo. Aí depois eu consegui um cabo. Aí eu ligava na televisão. Aí eu comecei a conseguir olhar alguma coisa. Mas era bem complicado. A câmera parava de gravar. Eu não sabia quando ela tinha parado de gravar. Era bem difícil. Aí depois eu comprei uma outra Cyber Shot. Também da Sony. Eu gosto das câmeras da Sony. Então depois eu comprei outra Cyber Shot. Ela é bem boa a imagem e tal. Só que a bateria não durava nada. Quando eu achava que ia começar a gravar, a bateria tava acabando. Eu comprei outras baterias. Só que não durava nada também. Então depois de muita dor de cabeça, eu acabei optando por essa Sony Nex F3. Então com ela eu não tenho problema com bateria. Ela tem como mexer no ISO. Tem como mexer na abertura. Na velocidade. Então é muito boa. Eu tenho gostado pra caramba dela. Já na parte de iluminação. Eu comecei a gravar com uma lâmpada dessas de parede redonda. Que meu namorado fez pra mim. Então eu colocava ela na parede assim do meu banheiro. E lá eu comecei a gravar. Só que eu derrubei a lâmpada. Ela quebrou. Aí depois disso eu mudei para o banheiro dos meus pais. Que já tem duas luminárias. Só que as luzes são amarelas. Então não ficava tão legal. E por isso que meus primeiros vídeos eram tão amarelos. E como com a minha primeira câmera eu não conseguia mexer nessa iluminação. Porque eu não conseguia ver nada. Por causa da tela quebrada. Então ficava meio difícil. Ficava meio vermelho. Aí até que depois o meu namorado fez uma nova luminária pra mim. Que eu usei durante um tempo. E depois ele fez essas duas. Que eu estou usando agora. Tenham gostado. A iluminação tá bem legal. Mas eu quero melhorar ainda mais pra vocês. A gente pretende fazer um softbox. Um octobox. Alguma coisa assim. Então se a gente for fazer. Depois a gente mostra pra vocês. Já com o editor. De início eu usava o Premiere. Como eu fiz faculdade de comunicação. Eu aprendi né. Na faculdade e tal. Então já tinha uma base. Então de início eu usava o Premiere. Depois eu comecei a usar o Sony Vegas. E depois eu voltei. E agora eu voltei de novo pro Premiere. Porque é um programa que eu gosto. Eu tenho uma facilidade com ele. E ele também consegue fazer edições melhores do que o Sony. Porque o Sony ele é bem. Eu acho ele básico assim. Ele é mais simples de mexer. Porque o Premiere ele tem muita função. Só que você tem que entender um pouco mais. Também algumas coisas eu faço no After. Não sei mexer muito bem no After. Não tenho muita criatividade pra mexer no After. Mas o After é um programa de animação. Mas eu consigo fazer algumas coisas. Até a nova vinheta eu fiz lá. Então senti a vergonha de gravar vídeos no início. Ou era algo natural. Pra mim era algo natural. Era só eu, a câmera. Então é muito mais tranquilo pra mim. Agora quando tem gente perto eu fico mais... Com mais vergonha assim de gravar. E é até curioso porque como eu sou muito tímida. Algumas pessoas às vezes não entendem. Ah, mas como assim você grava vídeo pro YouTube? Eu... Ai... Gravando porque eu fico aqui só eu e a câmera. Então é muito mais tranquilo. Não tem tipo ninguém aqui. Apesar de ter gente na casa escutar o que eu tô falando. É... É só eu e a câmera aqui. Então é muito mais tranquilo do que se fosse com mais pessoas assim. Sua família e seus amigos sempre souberam dos seus vídeos? Não. Não. É... A minha mãe descobriu que ela acabou vendo eu gravando e tal. E depois eu comentei, né? Que falei que tava gravando vídeo e publicando na internet. Pro meu pai eu nunca falei abertamente. Mas eu acho que minha mãe já deve ter comentado alguma coisa. Muitos amigos meus não sabem. Muitos descobriram há pouco tempo atrás. Porque o meu querido namorado acabou compartilhando o Facebook dele. E algumas pessoas viram e teve umas que brigaram comigo. Como assim você nunca me contou isso antes? Ou porque minha mãe às vezes também fala pra alguns primos meus. Parentes assim. Minha mãe fala. Mas eu fico com vergonha. Então eu não falo pra ninguém. E quando alguém fala perto de mim eu fico morrendo de vergonha. Deixou de trabalhar em outra coisa pra dedicar ao YouTube? Eu não parei de trabalhar pra me dedicar somente ao YouTube. Então eu trabalho na semana. E no fim de semana estou tentando gravar vídeos assim. Geralmente tem que ser o sábado de manhã. Porque tá mais tranquila aqui em casa. Então tem que ser no sábado de manhã. Se não for no sábado de manhã depois não rola. Se fosse possível trabalhar apenas com o YouTube. Seria muito legal. Porque eu poderia trabalhar em casa. Então seria muito, muito, muito legal. Eu não precisar sair. Porque eu adoro ficar em casa. Então seria muito bom. E também é questão de você poder mexer nos horários. Poder ir no banco ou no correio a hora que você quiser. E sem ser no horário do almoço, corrida e tal. Então seria bem interessante quem sabe um dia, né? Por quais meses você acaba divulgando o seu canal. Eu acabo divulgando na página do canal. De vez em quando, assim, no Instagram. Estou me esforçando pra poder colocar. Mas fico com muita vergonha. Então, né? Aos poucos. Esses últimos tempos até que eu tenha conseguido, assim, soltar um pouco mais. Então é isso. Os meios de divulgação que eu faço. E acabou a tag. Foram 11 perguntinhas. Então é isso. Se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo. Falando um pouco mais sobre o YouTube e tal. Me dê um joinha. Se vocês quiserem também que eu grave mais. Vocês podem deixar dicas aqui embaixo. Se quiser que eu fale mais sobre iluminação. Câmera. Pode falar aqui embaixo. Eu acho que nesses três anos de YouTube. Já deu pra aprender algumas coisas, assim. Onde a gente pode acabar ajudando outras pessoas. Eu e algumas meninas aqui do YouTube. Geralmente a gente conversa, assim. Falando. Né? O que pode ajudar na iluminação e tal. Eu acho bem legal isso. Poder ajudar mesmo. A deixar a qualidade do vídeo melhor. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa coisa de imagem e tal. Então... Então se a gente tiver alguma dúvida. Alguma coisa. Pode deixar aqui. Que eu vou adorar responder. Eu vou adorar falar. Porque eu gosto. Eu gosto desse vídeo, assim. Então pode me perguntar. Que eu respondo. Então é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, novamente. Me dê um joinha. Se inscreve aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito. Quem é inscrito, geralmente recebe as atualizações primeiro. Então é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. Michelle, obrigado, tá? Por ter me tagueado. Tchau. 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 Obrigado.